O Tribunal de Justiça e a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia promovem amanhã em Porto Velho o encontro estadual de execução fiscal. Com o tema menos execução, mais receita e efetividade da arrecadação sem execução fiscal, o Tribunal de Justiça e a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia promovem esse encontro estadual, que tem o objetivo de orientar os prefeitos e secretários municipais na busca de soluções para recuperar os créditos fiscais por meio de procedimentos extrajudiciais. O nome desse encontro é Menos Execução e Mais Receita, a efetividade da arrecadação sem execução fiscal. O objetivo é de aumentarmos a arrecadação dos municípios sem um ônus maior para o devedor, de forma a causar menos incompatibilidade possível entre o administrado e o administrador de cada município. De acordo com o desembargador, no mês de março, durante uma reunião, foi dado o primeiro passo junto aos prefeitos, onde foi discutido a preparação de uma proposta de projeto de lei que faculte o ingresso de ações de execução fiscal. O encontro estadual de execução fiscal acontece amanhã às 14h, no auditório do edifício sede do Tribunal de Justiça de Rondônia. O evento terá transmissão pelo canal do TJ no YouTube.